Mais um giro de informações. Na região metropolitana da capital, a Polícia Civil conseguiu recuperar dois carros roubados. O Nissan foi roubado no último dia 14 e o Renault Sandero no dia 25 de junho. Os investigadores disseram que o local era usado para esconder os veículos até eles serem levados a um desmanche. Eles já estavam com as placas trocadas. No barracão funcionava uma empresa de mármore que estava fechada. Nenhum suspeito pelos roubos foi localizado até o momento. Em Mandirituba, três pessoas foram presas suspeitas de roubarem uma carga de bebidas e cigarros. A prisão foi realizada pela Guarda Municipal de Araucária, também na região metropolitana. A Guarda Municipal informou que durante o roubo, uma idosa de 70 anos foi rendida pelos criminosos. Três carros que estavam com os suspeitos também foram apreendidos. Dois homens foram baleados pela PM durante o confronto hoje à tarde. Um deles morreu e o outro foi encaminhado ao hospital. Os dois são suspeitos de terem participado de um assalto à Caixa Econômica Federal em Telemacuborba. Foram apreendidas duas armas.